A Câmara Municipal de Caxias, mesmo em sessão remota, rendeu homenagens às mulheres. Hoje, 8 de março, acredito que essa é uma data do ano a mais importante, porque as mulheres que geram vidas, que cuidam da gente, que nos ensinam, que nos amamentam, essas mulheres são as que merecem toda a homenagem que possa vir de qualquer pessoa, de qualquer legislativo, judiciário, executivo. A Câmara Municipal atualmente conta com três mulheres, Ângela Machado, Cíntia Lucena e Irmã Neuzi. Quero aqui também aproveitar esse momento e desejar a todas as mulheres caxienses, enfim, todas as mulheres do Brasil, do Maranhão, de Caxias, um feliz dia internacional da mulher, né? Para que nós lutemos por mais políticas públicas, que nós lutemos por mais direitos. Nós já conseguimos alcançar um espaço bem elevado, mas precisamos alcançar muito mais. E para isso nós precisamos nos unir, nós precisamos batalhar e ir para a luta. Não é fácil, é difícil, mas nós conseguimos. A Câmara Municipal, dentre os projetos aprovados nesse dia 8 de março, aprovou a criação do Dia da Mulher Empreendedora, que será comemorado no dia 8 de março, em Caxias. O projeto de lei é de autoria da vereadora Ângela Machado. Saudar e homenagear a todas as mulheres caxienses, a nossa secretária Ana Ximenez, a Luciana Soares, e a secretária Ana Marcelia, e também a nossa vereadora, a gente, a Lucena Ivana Neuzi. E agradecer a Deus por esse dia hoje, que não só hoje, que é o Dia da Mulher, mas todos os dias. E o nosso município conta com a Associação de Mulheres Empreendedoras, que é a região dos focais, que surgiu com o propósito de gerar empoderamento feminino e o fortalecimento e desenvolvimento de negócios. Obrigado.